Levo nas antigas quem que fechava comigo No pião junto com a molecada Na inveja de magrela a gente já mandava aos perdidos Sonhando tá na meiota ou então nas carenadas As batilogia da minha condição Alegou que eu não ia arrumar nada A boa cantou, o foguetão chegou E na garupa sobe só a verdadeira que por mim pulou na bala Lembra dos pivete, nas antigas só dava grau de magrela Hoje com a mandraka na garupa joga bicho da poá Pé na cruzada, pose pra foto No toque só bandido treinado Foguetão queimando o assalto Olho gordo se mordendo enquanto a família Tá voando alto Lembra dos pivete, nas antigas só dava grau de magrela Hoje com a mandraka na garupa joga bicho da poá Pé na cruzada, pose pra foto No toque só bandido treinado Foguetão queimando o assalto Olho gordo se molhando com a tua família Tá voando alto Tá voando alto Tá voando alto Tá voando alto Lembra dos pivete, nas antigas só dava grau de magrela Hoje com a mandraka na garupa joga bicho da poá Pé na cruzada, pose pra foto No toque só bandido treinado Foguetão queimando o assalto Olho gordo se mordendo enquanto a família tá voando alto Lembra dos pivete, nas antigas só dava grau de magrela Hoje com a mandraka na garupa joga bicho da poá Pé na cruzada, pose pra foto No toque só bandido treinado Foguetão queimando o assalto Olho gordo se molhando com a tua família Tá voando alto Tá voando alto Tá voando alto Música Lendo nas antigas quem que fechava comigo No pião junto com a molecada Na inveja de magrela a gente já mandava os dois de sonha Andar na meiota ou então nas carena